Me Guardei Pra Você Eu Não Esqueço Aquelas Frases De Amor Guardei No Meu Coração Não Sei Por Que Você Se Foi Nem Disse Adeus Ao Meu Coração E Foi Embora Sem Dizer Que Queria Meu Amor Minha Paixão Não Sei Por Que Você Se Foi Nem Disse Adeus Ao Meu Coração E Foi Embora Sem Dizer Que Queria Meu Amor Minha Paixão Mas Não Faz Isso Eu Quero Teu Amor, Amor, Amor E O Que Eu Preciso É Te Amar Mas Não Faz Isso Eu Quero Teu Amor, Amor, Amor E O Que Eu Preciso É Te Amar É Te Amar E Guardei Pra Você O Tempo Todo Eu Sonhei Com Você Eu Não Esqueço É Te Amar Eu Não Esqueço É Te Amar, Amor Eu Não Esqueço Aquelas Frases De Amor Guardei No Meu Coração Não Sei Por Que Você Se Foi Nem Disse Adeus Ao Meu Coração E Foi Embora Sem Dizer E Foi Embora Sem Dizer Que Queria Meu Amor Minha Paixão Não Sei Por Que Você Se Foi Nem Disse Adeus Ao Meu Coração E Foi Embora Sem Dizer Que Queria Meu Amor Minha Paixão Mas Não Faz Isso Eu Quero Teu Amor, Amor, Amor E O Que Eu Preciso É Te Amar Mas Não Faz Isso Eu Quero Teu Amor, Amor, Amor E O Que Eu Preciso É Te Amar Mas Não Faz Isso Eu Quero Teu Amor, Amor, Amor E O Que Eu Preciso É Te Amar É Te Amar É Te Amar É Te Amar É Te Amar